Tem uma frase que ficou muito clara para mim no meu contexto. Seja duro com os problemas e suave com as pessoas. Essa frase é bem conhecida e ela foi falada por William, um professor de Harvard. Ele inventou o programa de Harvard de resolução de crises. É um programa bem famoso e aqui ele está fazendo uma total gestão de relações com isso. Sem problemas a gente vai ter e a gente precisa ser duro com eles para resolver. Mas é diferente de ser duro com as pessoas. Existe essa diferença de ser entendida. Ela é fácil, mas na hora, na prática, é mais complexo. E é por isso que a gente precisa fazer a gestão de relacionamento. Para que a gente consiga separar as coisas. Quem nunca, na vida, viu o seu chefe brabo ou o seu chefe passou dos limites por algum motivo. Às vezes até mesmo abusou das suas emoções, xingando os colaboradores ou xingando alguém. Enfim, quem nunca sofreu a ação de um chefe desequilibrado. Essa situação aí é muito corriqueira. Então, isso acaba sendo normal. Mas entendam que não necessariamente é uma situação normal. Você pode pensar que o seu chefe é o seu cliente, se você é um empresário. E você pode pensar que o seu chefe é o seu coordenador. Ou se você é o diretor de uma empresa, você pode pensar que além do seu cliente, o seu chefe é o dono da empresa ou os acionistas da empresa. Então, em algum momento da vida a gente viu essa situação e nós não gostamos. Mas ao mesmo tempo que o nosso chefe é assim com a gente, ou com a equipe da gente, ou mesmo o cliente, nós também fazemos isso com as pessoas ao redor. A gente faz isso no nosso contexto familiar, a gente faz isso no nosso contexto profissional, fazendo uma autoanálise e uma autocrítica. É engraçado que a gente não gosta que as outras pessoas façam dessa maneira. Mas muitas vezes a gente faz isso com os nossos colaboradores. Simplesmente o meu colega, o servente que limpa o escritório. Enfim, eu trato mal as pessoas no meu convívio pessoal ou profissional. Então, a gente aponta o dedo para o nosso chefe que é desequilibrado, mas a gente não percebe que a gente também, de uma certa forma... E isso não é saudável. Não é saudável, lógico, para a gente que sofre as consequências do nosso chefe e também não é saudável para as pessoas que sofrem as nossas consequências. Então, isso tudo é uma mescla de relações, uma mescla de sentimentos e que a gente precisa fazer essa gestão para lidar da melhor forma possível. Então, agora, conceituando a gestão de relacionamento, como eu lido comigo e como eu lido com o outro. A ideia aqui na gestão de relacionamento é administrar as nossas competências adquiridas, aí eu digo soft skills, habilidades comportamentais, juntamente com as habilidades comportamentais das outras pessoas. Sendo que a gente está aí num universo onde todo mundo é diferente. Como que a gente vai fazer com que a nossa verdade ela não entre em atrito com a verdade dos outros. Ela consiga somar e não dividir. Então, isso é fazer a gestão de relacionamento. Bom, a gente tem três pilares bem importantes na gestão de relacionamento. Um deles eu já falei um pouquinho aqui, que é unir a minha consciência, a minha visão de mundo, as minhas emoções com o mundo externo. E o mundo externo, ele é formado por, enfim, outras pessoas. Logicamente, cada pessoa pensa e vê o mundo de uma forma. Então, como que eu vou gerenciar para que isso dê certo? Essas emoções, elas se unam e não aconteça uma explosão. Então, avançando, então a gente tem agora a comunicação. Lógico, a forma como você comunica pode fazer a diferença. Você pode comunicar de uma maneira e de outra. Ou pode comunicar de forma ambígua. E isso pode ser um problema dentro de uma gestão de relacionamentos. Pode gerar atritos, pode gerar crises. E uma mensagem que você pode passar de forma mais efetiva, lógico, se você utilizar um padrão de comunicação, um canal de comunicação mais efetivo. Isso vai ajudar a desenvolver essa gestão de relacionamento. Isso é um estudo sobre o impacto da forma como nós nos comunicamos verbalmente, né? Que é através do texto, né? O vocal, que aí a gente utiliza o tom de voz. E a comunicação não verbal, onde a gente utiliza os gestos, as expressões corporais, as expressões faciais. Mas a gente sabe que o corpo fala. Então, para vocês terem uma ideia, o impacto da nossa mensagem, aí na hora de comunicar, de uma forma geral, está muito relacionado aí à maneira, né? O maior impacto é o não verbal, que é a forma como eu gesticulo, a forma como eu estou me expressando. Então, isso está muito relacionado na prática, por exemplo, até com vendas, né? Eu vejo muito esse cenário em vendas. É recomendável, por exemplo, que você não somente mande uma proposta por e-mail. É importante que você converse com a pessoa sobre essa proposta. Porque naturalmente, assim como você vai mostrando, enfim, os seus gestos, você vai percebendo também o que o cliente está fazendo, né? Como que ele está falando, a entonação dele. E no e-mail, a gente vai ter 7% aí de impacto, quando a gente vai mandar, vamos supor, uma proposta de pós-venda no e-mail. E se a gente conseguir sentar com o cliente e conversar com ele, e aí utilizando o tom de voz e gesticulando, a gente vai ter muito mais sucesso. E é assim que funciona. Não é só nesse estudo, mas na prática é assim. Então, a comunicação, dentro de uma gestão de relacionamento, ela é muito importante. Porque ela pode fazer as pessoas te entenderem, ou também pode fazer elas te interpretarem da pior forma possível. Essas questões são importantes aí de serem avaliadas. Bom, aí o terceiro pilar, a terceira base, está relacionada ao vínculo. Porque a gente está falando de gestão de relacionamento. Relação é um vínculo. Então, é importante que a minha consciência esteja junto com a consciência das pessoas que eu estou fazendo essa gestão de relacionamento. Então, esse vínculo é o que vai trazer a razão de ser para o relacionamento, que vai fazer a conexão. Se a gente consegue se relacionar melhor, se vincular melhor com a pessoa, naturalmente a gente vai conhecer melhor aquela pessoa. A gente vai conhecer melhor aquele grupo de pessoas. E nós conhecendo melhor, automaticamente a gente vai saber como lidar com as situações, e vai entender melhor os gatilhos. Qual o momento de eu vender um produto, um serviço. Esse cliente, por exemplo, ele está prestes a dar um turn. Se tiver um vínculo muito forte com ele, tu vai entender mais rápido isso. Ele vai deixar mais claro, vai se sentir mais próximo de ti, e vai te soltar coisas que daqui a pouco ele não soltaria para alguma outra pessoa. Então, esse vínculo é muito importante. Então, é um dos pilares da gestão de relacionamento. Aí eu vou trazer aqui para vocês algumas informações. Saiu uma pesquisa do Google Retail, no ano de 2020, dizendo quais lojas você considera comprar. O Google perguntou para uma série de consumidores. E o que que aconteceu? As pessoas falaram que elas comprariam em uma loja conhecida. Uma loja que tivesse um vínculo maior com as pessoas. Que fosse mais conhecida pelas pessoas. Ganhou do que uma loja que já comprei. Então, por exemplo, se você compra, você como consumidor, compra de uma loja, e essa loja não desenvolve algum tipo de vínculo, não importa. Agora, você pode ter uma loja conhecida, que não necessariamente você comprou, mas ela despertou algum tipo de vínculo, mesmo que seja um vínculo digital, alguma experiência digital e não pessoal. você vai dar preferência para essa loja que é mais conhecida e que despertou um vínculo maior contigo, que se conectou melhor contigo. Então, aí a gente tem um cenário de 39%. Então, para vocês terem uma ideia, não necessariamente uma empresa que a gente comprou, é a que a gente vai fazer a próxima compra. Pelo menos, segundo essa pesquisa, a gente vai comprar de uma marca que é mais conhecida e que já desenvolveu vínculos com mais pessoas. E conhecer, né, loja conhecida, significa uma confiança maior. Passa uma sensação de confiança. Fulano, cicrano, beltrano conhecem tal loja. Ah, legal, bacana. Isso faz com que a gente tenha maior confiança. Mesmo que a gente comprou uma vez numa loja e que a gente não ouve muitas pessoas falarem. A gente vai comprar na loja que as pessoas conhecem mais. É muito importante, então, a gente se conectar aí com os nossos clientes, enfim, de alguma forma despertar essa, gerar essa conexão, né? E a gestão de relacionamento vai nos ajudar a fazer essa conexão. Tchau. 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 Tchau.